Fala Zookinianas, Zookinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play No vídeo de hoje, galera, esse é o meu com mais um vídeo de Pokémon dessa vez com a atualização aí de Mons Land Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí que atualizou o jogo, tá? Inclusive eu não tenho ele instalado aqui, eu desinstalei pra me jogar uns outros jogos, né? Principalmente Pokéonic, a gente tá trazendo uma série aqui mais focada aqui no canal, tá galera? Mas, tá, o DS postou o vídeo aí, tá? Eu pedi ele, ele me emprestou o vídeo Então eu vou usar o vídeo dele, tá? Pra me mostrar sobre as atualizações que aconteceram Eu dei uma lida lá na página oficial deles, tá? E tem bastante coisa bem interessante pra vocês, galera Então, deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal e ativa o sininho aí pra não perder nem mais um vídeo aqui no canal, beleza galera? Então, antes da gente começar de chamar a intro, eu quero pedir você pra dar uma passadinha lá no meu canal na Costa TV, galera Você não sabe o que é Costa TV? Costa TV é uma plataforma aí concorrente do YouTube Que você ganha dinheiro assistindo, dando like, comentando os meus vídeos E eu também ganho dinheiro, lógico, né? Postando os vídeos Então, todo mundo ganha lá, beleza? Dá uma passada lá, tá lá nos comentários, tá? No primeiro comentário fixado o vídeo, assim também como o link de download aí da atualização, beleza? É Pokémon Monsterland ou Pokémon Crisis, né? Se eu não me engano, Monster Crisis, negócio assim, tá? Link na descrição do vídeo, ok galera? Então, bora lá pra intro, que daqui a pouco eu volto Beleza galera, eu voltei aqui, vamos dar uma olhada aqui no vídeo do DS, tá? Dá pra gente dar uma olhadinha aqui, de boa no vídeo dele Valeu, DS, por... Aqui o DS tá dando uma rodada, né? Olha aí as Megas que chegaram Ó, vamos lá, as Megas Mega Charizard Mega Salamence Olha que da hora, ele mostrando aí Cara, dá uma passada nos meus outros canais também, tá? Os links tão aí nos comentários também Megalatius, ó, da hora Primal Kyogre Primal Kyogre Caraca, que da hora, mano, Primal Kyogre é doido, hein? É, o DS, inclusive, ele tem um desse, né? Então, ele... Ele provavelmente vai fazer ele Gachomp, é... Rapaz, tem alguns que estão em chinês ainda aqui, por exemplo Deixa eu ver aqui Gostou um que tava em chinês aqui Pera aí, olha a impressão minha Eu acho que era impressão minha Não, SS chegou Não aconselhava nada relevante na categoria SS Olha, tem um Red Iran aí, ó, agora Mas lá, o que eu falei com vocês, ele tá, ó Realmente, ele tá em... Ele tá em chinês, ó O nome, tá vendo? Nem traduziram ainda o nome Tá mesmo, tá com o nome chinês O Mega Charizard A gente pode mudar, né? Os dois Charizards, é isso? Ah, não, é normal Só tem o Charizard X Bem da hora, é, ó É, parece que não tem o Y Caraca, o DS é com um time muito bom, velho Eita É, tá bastante coisa aqui Na verdade, mudou mais as Mega Evoluções que chegaram Pera aí, deixa eu ver aqui É, agora... É, tá, tá, beleza Entendi É porque, é Lançou aí o Ginásio Challenge, né? Que é... Você luta contra os ginásios, tá? É basicamente isso E você vai, é... Conseguindo lutando e ganhando as... É, as... Os itens As coisas aí do jogo, beleza? Que você pode Ajudar pra melhorar o seu Pokémon Aumentar Power Essas coisas assim É, agora... Olha que da hora essa imagem Os ginásios que lançaram aí, ó Tem uns bichinhos de... De... Sword Shield, né? Ali... É isso mesmo Eu consegue meio que... É... Você pode... Tem várias... Várias batalhas durante o... Tem... Você pode os batalhas todos os dias e ganhando os poderes dele, né? Eu desinstalei, cara, esse jogo É porque eu tava jogando o outro, né? É... Um outro que eu achei melhor um pouquinho, né? Porque esse aí, o jeito de batalha eu não me identifiquei tanto É... Mas... Os outros foi bem da hora Tem bastante coisa, vamos ver uma batalha dele aqui Olha o Kyogre dele Dá uma passada lá no canal do DS, cara O nome é DS Pokétuber Tá bom, galera? Ou você pode ir lá nos comentários aí embaixo aí também Que eu vou deixar o link do canal dele lá também Caraca, os bichos aqui são bolados, hein? Ah, então, galera, é isso Só pra avisar mesmo pra vocês que chegou aí É... As Mega Evoluções No Pokémon Monsterland, tá? Pra quem quer saber Quem quer continuar jogando Quem tinha parado Porque tava Ficando chato, tá? Agora Tem aí os... Tem os... As Mega Evolução Engasguei aqui, mas tudo beleza Então, galera Deixe seu like Lembrando que todos os links E informações desse vídeo Inclusive, meus canais Sei lá, na Costa TV E também no YouTube Vai tá no primeiro comentário fixado do vídeo Beleza, galera? Valeu! Até mais, galera! Eu vou nessa! Obrigado por ver o vídeo até aqui Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma